Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos começar um quadro novo aqui no nosso canal chamado Giro de Notícias. Então se você quer ficar por dentro de todas as novidades, tudo que tá rolando no mundo do futebol, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você for novo, já compartilha esse vídeo com seus amigos pra eles ficarem por dentro de todas as novidades, chega de enrolação. Vamos começar a falar um pouquinho do Santos, que acertou nesta segunda-feira a contratação do Volante Jobson, de 23 anos, que foi destaque do Red Bull Brasil pelo Campeonato Paulista. Já liberado pelo Toro Louco, como é chamado o clube, o jogador sequer entrará em campo nesta segunda-feira contra o Mirassol, pelo Troféu do Interior, e fará aí exames na terça-feira, ou seja, no dia de hoje, na Vila Belmiro. Com o contrato de quatro anos, a compra de 70% dos direitos econômicos do atleta gira em torno dos 4 milhões de reais. O restante está fatiado, incluído uma participação de 20% do Náutico. O Jobson foi adversário do Santos nas quartas de final do Paulista, quando as tratativas com o Peixe já estavam encaminhadas, e a partir de agora as partes estarão do mesmo lado. As negociações foram conduzidas pelo empresário Robson Ferreira, que também é representante de Everton Ribeiro do Flamengo, e sempre deu preferência ao Peixe, mesmo diante do interesse de outros grandes clubes brasileiros. Vamos falar um pouquinho também do Tricolor Paulista, que tem um pré-contrato e acertado com o Vitor Bueno, que é jogador do Santos e está emprestado ao Dínamo de Kiev. O Tricolor e o meio atacante estão alinhados na parte do atleta na negociação, mas o Tricolor considera difícil a liberação do Peixe para a operação de reempréstimo. Não há uma negociação entre Santos e São Paulo. O nome foi oferecido ao clube do Morumbi por empresários. Agradou e foi aprovado. Os agentes do Vitor Bueno conversaram com o Peixe para tentar um acordo. O jogador viajou de Kiev ao Brasil para tentar resolver a liberação. O Tricolor não participa dessa conversa com o rival. A janela de transferência internacional para o Brasil fecha nesta quarta-feira, ou seja, já fecha amanhã. O São Paulo, portanto, aguarda aí o Santos. Se o Peixe liberar, a negociação será fechada. Caso contrário, nada será feito. O Peixe só aceita e reemprestar o Vitor Bueno ao rival se o Dínamo de Kiev fixar um preço pelos direitos econômicos de Derles Gonzalez. Vamos aproveitar também para falar um pouquinho do Atlético Mineiro, porque desde julho de 2018, no Alueda, da Arábia Saudita, o meio-campista Romulo Otero não terá os seus direitos adquiridos definitivamente pelo clube árabe. Pelo menos é o que acredita o seu empresário André Cury. Em entrevista concedida ao AllSport, o agente do venezuelano crê no retorno do atleta ao time brasileiro. Ele acha muito difícil que os dirigentes do Alueda comprem o Otero. Na verdade, eles são muito complicados de lidar, declarou o agente do jogador. Então, o Otero fica muito próximo de retornar ao Atlético, como eu já havia dito em outros vídeos aqui. E esse reforço vai ser muito importante para a equipe do Galo nesta temporada. Saindo de BH, vamos até Porto Alegre falar um pouquinho do Internacional, porque o destaque do zagueiro Vitor Cuesta no sistema defensivo colorado rendeu a ele a ampliação do contrato com o Internacional. Para se proteger de qualquer investida pelo jogador, o clube renovou a permanência dele no Beira-Rio até o fim de 2021. O defensor fica fora da primeira partida da semifinal do Gauchão, quando os reservas venceram o Caxias por 2x1 no último domingo. Foi poupado, assim como a maioria dos titulares. Para o jogo de quarta-feira contra o River Plate pela terceira rodada Libertadores, o jogador irá estar presente em campo. Presto a completar 100 compromissos com a camisa vermelha, o jogador de 30 anos foi contratado em 2017 pelo Colorado e tem 6 gols marcados na temporada. São 11 jogos disputados entre Gauchão e Libertadores. E aí, curtiu esse quadro novo aqui do canal? Se você curtiu já se inscreve no canal aí se você for novo, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e já deixa aquele like marotaço nesse vídeo. O vídeo vai encerrando aqui, espero que todo mundo tenha curtido. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.